Foi o vereador Antônio Carlos Pereira que solicitou a audiência. Segundo o parlamentar, a educação básica precisa de aprimoramentos. Por isso, o encontro é importante para debater ideias que podem ajudar no desenvolvimento de alternativas inovadoras para a educação. Nós estamos atendendo uma necessidade que é realmente marcante, não só em postos de caudas, mas em todo o Brasil. As pessoas que têm dificuldade de alfabetização. Então, nós temos em vista um trabalho que deverá acontecer em postos de caudas através da ONG Ágape após a realização dessa audiência, buscando então com a audiência abrir caminhos para que os projetos sejam idealizados e passem a se concretizar na nossa cidade. Com o tema alfabetização funcional, inclusiva e digital, a audiência incentivou um debate sobre os avanços de tecnologias educacionais no ensino. A doutora Luísa, que é mestre em psicologia escolar e educacional e doutora em ciência, apresentou um projeto que em breve será executado na cidade, envolvendo crianças em um mundo de inovações de ensino. Ele tem jogos que as crianças adoram, jogos de computador, tem música e isso facilita para a professora trabalhar com as crianças e facilita para a criança, porque tem crianças que, cada criança tem seu ritmo e com o computador ela pode repetir até ela se sentir segura, até ela conseguir alcançar aquele nível de resultado. A ONG HP365 de Poços vai colaborar com a iniciativa. 57% das nossas crianças de 8 anos não sabem ler, escrever e interpretar, isso são resultados oficiais. Então, a gente pesquisou muito e conseguiu chegar a um trabalho novo que pode se adaptar ao que a criança de hoje, as crianças de hoje apresentam características diferentes e o ensino precisa acompanhar essa criança que precisa estar motivada, precisa gostar de aprender. Quando a doutora Luísa do Futuro Verde nos procurou, a gente ficou encantado com o projeto de alfabetização, porque dentro do nosso estatuto a gente tem isso também, a gente abrange isso, que é defender a promoção da educação. Então, a gente ficou muito deslongeado de estar participando desse projeto e o Agrape vai entrar em parceria, sendo uma organização social em parceria com a empresa privada.